E a Escola Estadual Professor Francisco de Paula Rebelo Horta, de Piuí, celebrou os 50 anos de história da instituição com uma solidariedade muito especial. A diretora, Selma Garcia, falou sobre a importância desta data. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui na Escola Estadual Professor Francisco de Paula Rebelo Horta e aqui do meu lado a diretora Selma Garcia que vai nos falar sobre os 50 anos que a escola completa neste ano de 2024, né Selma? 50 anos não são 50 dias, é uma história, né, meio século aí de educação a escola sendo referência no ensino público aqui no município. Eu gostaria que você nos falasse pra gente sobre os marcos significativos nessa história. Como você bem disse, 50 anos não são 50 dias, né? E pra esse cinquentenário, a nossa comunidade escolar está preparando um evento bem importante. A força do vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Não é agora que a gente comemora os 50 anos da história, né? Se for a data realmente é dia 18 de março Porém, como o início do ano é turbulento, muito tumultuado E os nossos alunos queriam preparar alguma coisa que ficasse, né, marcada na história da escola A gente optou por adiar um pouquinho a data Mas não ficará apenas nesse momento cultural Ao longo dos anos, a gente vai preparar mais alguns momentos Pra que fechemos o ano de 2024, o cinquentenário da escola Com vários eventos festivos Desde 74, na época da sua fundação Aos dias 18, dias do mês de março Vem desdanchando e desdobrando Na sua missão Que é amar, educar e construir um futuro melhor a cada dia, né? Desde o surgimento da nossa escola, né? Que foi com o professor Teodorico Passaram várias pessoas que geriram a nossa escola, né? Teve a dona Nininha Teve a dona Celisa A dona Marta A Rosiane E o nosso saudoso, né? Diretor Antônio Este último que ficou 20 anos na gestão da nossa escola Deixou pra gente um legado de aprendizagem De humanidade E que a gente preza até hoje Em continuar seguindo os passos que todos eles nos ensinaram Pra mim é um privilégio muito grande fazer parte dessa escola De estar aqui nessa data comemorativa Aqui tem professores qualificados Que sempre estão à disposição de nos ajudar E fazer parte E nos ajudar num futuro melhor Tem curso Tem vários tipos de curso Pra mim é muito bom Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino Uma luna cai volta A voar no céu Tchau 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 Tchau.